E salve galera do canal Reandrowns trazendo pra vocês mais um novo vídeo Vamos tá ensinando você a como dar um talento na sua bike, isso mesmo Vamos tá pegando aqui um detergente neutro, punhando aí num pulverizador que eu tenho manual aqui Eu sempre utilizei ele pra lavar a bike, pra tá economizando água né galera Vamos tá pegando aqui algumas escova velha também, vamos dar pressão aqui no pulverizador Agitem bem, pode estar fazendo bastante espuma Vamos tá passando em todos os lados aqui, dos dois lados Vamos tá passando aqui no pneu da frente também, bastante Galera, sempre põe sua sacola aqui pra evitar ir sujeira aqui drento, tá bom? Eu ponho no banco também pra evitar tá molhando E vamos tá fazendo uma espuma aqui na nossa água, eu peguei um pouco aqui no balde E com uma esponja vamos tá lavando o ar aqui, a gente põe a esponja acima do ar e vai girando ele e segurando Vocês vão passando aí bastante volta, do outro lado também, dos dois lados, tá bom galera? E vamos tá comando todas as partes, comando aqui o centro também do aro Pegando aqui uma escovinha agora, vamos apanhar um pouco de detergente, molhar E agora vamos esfregar um pouco também Esfregue por drento também e os dois lados, tá bom galera? Agora vamos tá pegando aqui no bico e vamos tá lavando aqui raio por raio Sempre esfregando de subir e descer Vamos pegar sempre ponhando mais detergente na esponja Pra estar cromando os raios Vamos tá lavando bem, esfregando bem galera Lavando aqui essa parte também Lave sempre os dois lados Galera, sempre lave sua bike na sombra Nunca lave no sol, beleza? Nossa, olha só que eu descova Nossa Vamos tá lavando aqui o outro lado também E vamos esfregar mais um pouco galera Pra sair toda a sujeira mesmo Vamos tá repassando aqui mais detergente Vamos tá passando aqui a esponja já lavando o lado de baixo da nossa bike Lavando aqui a parte da frente já galera Vamos tá esfregando bem aqui ó Vamos dar várias voltas com a esponja Com uma escovinha ali lavando a parte de drento galera Esse raio da frente é mais fácil de lavar né Mas tá lavando aqui raio por raio Aqui eu não encontrei nenhum raio estourado Ainda bem né, não sei o que aconteceu lá atrás Lavando aqui o pneu também galera Só se você pressionar a esponja e tá girando Vamos tá lavando a parte aqui do garfo Vamos tá pulverizando aqui um pouco mais de detergente Aqui no lado de baixo da nossa bike Está esfregando bem a esponja Agora vamos tá repassando aí com uma água Eu uso a água de repasse de roupa aqui da minha mãe Peguei aqui um pouco Com um regador galera Sem mangueira hein, sem desperdício E vamos tá repassando aqui mais detergente Tipo o lado de cima já, já virei a bike do outro lado Vamos tá esfregando aí todos os detalhes que tem Cromando aqui a parte da frente Essa parte aqui é meio chata de lavar Sempre suja a esponja Aqui eu uso uma escova aqui mais suja né Essa escova tá até preta já de tanta graxa Agora vamos tá gastando o resto de detergente Passando em todas as partes novamente Vamos tá pegando mais um regador com água limpa Agora galera vamos tá retirando todo o detergente Após isso vamos tá secando aqui com um pano seco Com o mesmo pano vamos tá secando o aro Secando todas as partes Sempre em movimentos circulares galera Vamos tá secando a nossa bike Secando aqui o banco né galera Eu não lavei porque é de tecido E agora é só vocês pra secar um pouco E agora vamos tá lubrificando aqui também a nossa corrente né Porque lá vamos Usando silicone gel Vamos tá passando aqui um pouco no banco Pra dar aquele brilho top Chique demais Olha só E aquele famoso nosso pretinho que nós ensinamos aí Link na descrição ou aqui no quadro em cima Vamos tá finalizando a nossa bike hein Olha só o brilho que tá hein E se você gostou desse vídeo ensinando aí Como cromar os aros E deixar a sua bike naquele talento Deixa seu like Já se inscreve no canal hein Será que vamos bater 10k? Conto com vocês Aquele abração E fui!